Já fui o centro dessa luta, já fiz coisas interessantíssimas no prêmio do Jair Rodrigues, foi muito importante também, que eu fiz aquela performance com o Deixa, que era o chefe dele. Aquilo foi uma noite muito importante pra mim, a possibilidade que eu tive de encenar o número que tinha aquelas crianças, você lembra que tinha 100 pessoas que entravam em cena, desde crianças até velhinhas, ao que ter um barco de ensinar. Eu já tive todos os sabores desse prêmio, e alguns de sabores que eu já tenho aqui também, ganhei, mas vamos ver o que é. E hoje na plateia, na noite, como eu sou homenageado, não é um homem, é especial também. É, claro que é. Não sou eu que vou dizer que não, não sou o Wilson Batista. E aí E aí E aí Tchau.